Não fique assim Sabe a vida ainda é bela Esqueça de tudo que aconteceu Amanhã será um novo dia Pra que chorar por alguém que não te ama Se o mundo agora te vai sofrer Tudo vai passar, você vai ver Muita coisa vai fazer você mudar Não tem mais razão de ser essa tristeza Se alguém te faz sofrer, pra que lembrar? Mais vale tentar viver de esperança Ei, Ju, olha pra mim Veja o dia, como está lindo Esqueçarei de tudo que aconteceu Amanhã será um novo dia Muita coisa vai fazer você mudar Não tem mais razão de ser essa tristeza E se alguém te faz sofrer, pra que lembrar? Mais vale tentar viver de esperança Ei, Ju, pra quem chorar? Por alguém que não te ama Se o mundo agora te faz sofrer Tudo vai passar, você vai ver E, Ju, pra quem chorar? Na, 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 na Na, 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 na-la na Na, na-la, na, na, na Hey, chill Hey, baby, baby Na, 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 na na Na, 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 na Hey, hey, chill Transcrição e Legendas Pedro R. Obrigado.